Levantar para o Kelvin, cortou lá atrás o Leandro, está aí o Negueba. Escapa bem ali da marcação o Negueba. Ele enfiou essa bola e que bola que ele enfiou ali no meio. Gol! Tocoritiba! Rua! Vibro, torcedor, coxa com este gol do Curitiba aqui em São Paulo. Olha a bola enfiada para o Rua. Ele tira do goleiro e faz 1x0 para o Curitiba. Grande jogada do time do Curitiba.